Oh, caralho, o cara vai quebrar minha espinha com essa porra de sua marreta Caralho, oh, nossa, mano Alô, amigos, quem fala aqui é o Ragnar Nós estamos em mais um gameplay do nosso querido do canal Madrugatina Jogatina da Madrugada, hehehe Com Dark Souls 2 E, mano, temos de descer aqui esse andar E agora acabaram The Fucking Items of Resurrection Eu não consigo mais ressuscitar, cara Então isso significa que eu vou ter de matar esses manos aqui Ai, caralho Ah, eu vou ter de matar esses manos aqui na unha Ah, que otário Tá batendo no nada por quê, seu trouxa Tá batendo no nada por quê Tá batendo no nada por quê Filha da puta aqui, ó Toma Ah, filha da puta Caralho, mano Toma Toma Ah, ah, caralho Vai, isso é pra lá Que filha da puta Me dá esse aqui Já da vida Caralho, mano Que merda Como é uma merda estar morto Vou correr pra cá Vem, maluco Quer lutar, quer lutar Yeah Ah, vai tomando o cu Que filha da puta Morre É Ó, eu já tô fodido já, mano Vai três segundos que eu comecei a partida Puta que pariu, viu Ei, mano Caralho Ok A última vez que eu morri Eu morri ali dentro Eu vou Mano Esses filha da puta me trollaram Agora que eu pensei nisso Ok Eu vou pra esquerda agora, mano Oh Fuck Eu vou ter de Colocar aqui um item da hora Não Eu tô desequipando meus itens Oh, shit Aqui Pedra suave e pequena Aqui Cadê a outra garrafinha? Não tem? Caralho, mano Que merda Ok Tem um cara gigante ali Oi Ah Droga Meu Deus Oh Fuck Cara Te acertaram uma bomba E você tá pouco se fodendo É isso mesmo Caralho Vem filha da puta Vem filha da puta Agora você tá fodido Ah Oh Meu Deus Caralho Que ela vai quebrar minha espinha Com essa porra de sua marreta Caralho Oh Nossa, mano Caralho Essa tartaruga ninja me matou Vai se fuder, mano Caralho, mano Run Run for the fucking life Run, 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 run Run the fucking life Run Run, run, run Run, run, run E aí, seu trouxa Você não pode subir aqui, né? Ai, meu Deus Ai, caramba Meu Deus, mano Eu só quero me jogar na tua cabeça Por que você não deixa? Aqui, ó Filha da puta Seu merda do caralho Mano, eu vou te matar, mano Vou te matar com Dá um ataque Eu tenho que medir direito a distância, mano Ele não cai Oh Meu Deus Muda a tática, muda a tática Caralho, o cara acaba com a minha defesa com isso Opa Opa Ai Eu tô vivo? Não, eu não tô vivo Caralho, eu tô vivo Que seu merda Opa Opa Aqui, ó Não tem medo de você, não Corre, né, mano Corre, porque esse filho da puta Ele é rápido até Aqui Sobe aqui nessa porra Cadê esse mano? Olha como eu tô fudido já Me machucou, cara Machucou o meu amor Machucou o meu corpo Otário do caralho Pode vir Pode vir que eu vou te arregaçar Ai, caralho, mano Que vida de merda Aqui, ó Agora eu te mato a ele, mano Eu vou tomar mais um suquinho E vou me jogar na cabeça desse filho da puta Toma aqui o tang Aqui, ó Esse refrigerante é do bom, hein, mano Caralho, isso aqui é melhor que suquita Vamos lá, caralho Ele vai me matar Você cai aqui Desse ângulo não dá certo É do outro Vai pra lá, filha da puta Ah Opa Seu merda Oh, 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 oh Aqui, seu merda Quem é o rei? Caralho Que o rei do mundo nessa porra aqui Sou eu Radinas Tartaruga ninja Filha da puta Caralho Mas isso aqui é um labirinto foda, hein, mano Caralho Vou jogar umas bombas aqui agora Tô tudo fugido Ok, eu vou entrar aqui Que lugar é esse? Tem uma escada? Aqui não dá pra subir, não Uh Luz, cara Finalmente Tem um cara ali Tem dois caras ali Ainda bem que eles não me veem Então eu vou ignorar eles Aqui Eu não vou poder ignorar eles Porque eu deixo pra lá, né Caralho, mano Osso do regresso Caralho Aqui tem o quê? Mano Os caras conseguem abrir essa... O cara abriu essa porra Tá na marreta, mano Eu não consigo abrir Eu fico fudido com isso Olha aqui Você não aguentou lutar com os caras Né, seu vacilão Vem, filho da puta Vem um só Caralho, mano Não defendi Caralho, mano Eu tô muito apavorado, mano Toma, filho da puta Caralho, mano Que merda Eu posso usar essa porra Num item que eu quero? Não, foda-se Eu vou usar essa espada mesmo Quer lutar? Quer lutar? Que morreu, filho da puta Vista inerível à frente Tá bom É uma... Caralho, mano Que merda Agora tem uma porta... Filha da puta, mano Mano, tem um item ali E tem uma porta pra continuar aqui Como não tem avisa Eu acho que não é fogueira E pra cá tem o quê? Item Me dá os itens, caralho É vambar Filha da puta Levantou pra morrer Filha da puta Continua deitado, seu otário do caralho Eu sabia que alguém aqui ia levantar, mano Que cuzão Aqui Me dá a gente aqui, caralho Estoque Estoquete Eu acho que eu não tenho muita... Eu não sou muito bom de estoquete Mano, isso aqui vai ser morte na certa Vamos lá Cuidado com o trás Ah, trás era o cara que ia se levantar Agora ele já morreu Ah, não era não Levantou outro Filha da puta Vai tomar no cu Pessoal Acabei de maquinar Uma nova ideia pra matar o Michelangelo aqui Se liguem Eu chamo a atenção dele Corro pra caralho Mas corro pra caralho mesmo Aqui, ó Vem pra cá Ai Corre, filho da puta Que? Que? Vai entrar na frente Ô, filho da puta Não entrou Caralho, mano Qual é que é, Michelangelo? Vai entrar na frente? Vai Filha da puta Filha da puta Vai Ah, caralho Mano, eu não acredito que eu errei Ô, filho da puta Caralho, mano Isso é difícil Aqui, entra na frente Entra na frente Tá na mira Caralho Caralho, eu tenho que chamar a atenção dele de novo Ah, filho da puta Ah, morre, Michelangelo Seu verda do caralho Se fode aí, seu trouxa Me dá essa alma aqui Quantas almas que vem, hein? Vem bastante Porra nenhuma, né? Se arrumado Vem pra cá de novo, mano Eu vou descer aqui E vou dar um jeito naqueles caras Vem, mano Seu merdinha Vem Toma, seu bosta Morre Próximo item Vem, vem, filho da puta Vem Você quer lutar? Você quer lutar? Aqui, ó Aqui Toma, seu bosta Eita, seu merda Agora aqui Sem o carinha aqui, não tem? Não tem filho da puta aqui Levanta Quando eu pegar os... Eita, aqui, ó Que merda aqui Toma, seu merda Vou pegar esse item aqui, mano Aqui Agora, mano Vou fazer uma doideira Tá ligado? Vou correr de costas Aqui, filho da puta Quer vir lutar? Pode vir Mas o cara tá caindo do céu, mano Meu Deus do céu Oita porra Caralho, mano Ai, não era pra cá Aqui, filho da puta Me dá uma jada da vida aqui Me dá um... Um cartuchinho De vida Vem, filho da puta Volta aqui, seu cuzão Volta aqui, filho da puta Me encaixa o merda Caralho Mas o maluco tá insistente Mas de onde que é esse mano, velho? É, é Você mesmo que eu quero Toma, seu bosta Agora eu vou pegar meu item Agora eu vou pegar meu item Eu peguei meu item Uma lavarda Eu não sei o que é uma lavarda Eu não sei o que é uma lavarda Mas deve ser uma arma Bem pesada Ô, meu, que é a lavarda Eu vou pôr aqui do lado Vou pôr essa porra aqui A lavarda 175 Ah, eu não tenho destreza suficiente Pra usar isso Então foda-se Sai fora, lavarda Vamos voltar pros meus itens Que estavam lá, então Aqui, ó Caralho, mas eu tenho destreza Não pra usar nada também Eu sou um merda Cara, vamos entrar aqui na névoa Entramos na névoa? Vamos ver o que acontece aqui nessa porra Ixi, mano, área nova Minério em frente Atalho em frente Tente corrida de ataque O que que é isso aqui? Meu Deus Aqui, tava lutando com alguém aqui Olha Um inseto Ai, não Um insetinho aqui Mano Ah, mano Isso é muito mentira Sem propósito em frente Tesouro em frente Tesouro em frente? Caralho Deixa eu ver Curo do grande corvo Foda-se Lixo Bom, pessoal Nosso gameplay já tá extenso demais Então se você viu até agora Porque você gostou Ai, meu Deus Ele tá vivo É porque você Ah, meu Deus Caralho, mano Nosso gameplay já tá extenso demais Então se você viu até agora Porque você gostou Então clica em gostei Comenta, favorita E se inscreva no nosso canal Hehe Se você viu pelo Twitter do RT Se você viu pelo Facebook Quê quer curtir e compartilhar Também é um susto da porra, mano E se você viu o Flavanista Dá um vídeo e compartilha Nosso gameplay se encerra por aqui Bom dia Boa tarde E boa noite E até Tchau